Bora garantir level 200 neste novo mapa de XP infinito no AFK do Fortnite Então já aperta no like e presta muita atenção no código e no simbolozinho de XP Mas não se esqueça de colocar o código na One na loja de itens antes de entrar na ilha E assim que o game começar você precisará ir no mesmo cantinho lá de cima como eu Para subir na espécie de muretinha e fazer os emotes até encontrar o pixel certo de teletransporte Continue tentando que esta parte é um tanto quanto complicada mas realmente vale muito mesmo a pena E depois fique esperando para que o primeiro e único contador desta ilha zere Para daí colocar o exato mesmo código do vídeo Mas meu bom também ajude mais pessoas e aperte no botão de compartilhar Envie este vídeo para pelo menos uma pessoa que também joga Fortnite E presta muita atenção em onde estão os NPCs neste momento Já que agora eles são um pouquinho mais escondidos Principalmente o segundo deles Mas meu bom aqui eu sempre trago os melhores truques de XP todos os dias Então já se inscreva com as notificações ativadas E agora vamos para mais uma sala secreta meu parceiro E brother lembre-se de comentar aqui embaixo quantos níveis conseguiu passar no total na tua primeira rodada Já que depois de apertar nos botãozinhos na mesma ordem que eu Só precisa ficar parado formando XP no Bounce Room E agora vamos para mais uma sala secreta